Um caso de espionagem industrial. Só pode ter sido aquele canalha. Informações secretas nas mãos de homens perigosos. Eu tô apavorado. Até que... Alerta geral! Começa a maior das aventuras para os defensores da liberdade. Se segura porque lá vem bomba! Seipon da 4 Rádio Brasil, bomba! Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim! Rádio Pirata. Uma história em alta voltagem com Lídia Bronde, Jaime Periardi, Everton de Castro, José de Abreu, Maria Zilda e Marina. Cinema Nacional. Nesta terça, depois do último capítulo de Pantanal.